Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, espero que vocês todos estejam bem. Hoje eu estou só, tá, gente? Sem as minhas netinhas, todas as minhas duas lindas princesas, Larissa e Maria Clara. As duas foram passar o final de semana junto com as mamães delas, né? Então, eu estou só hoje. E hoje, gente, eu resolvi falar de uma pessoa muito... como é que eu posso falar? Na minha opinião, uma pessoa que ela é famosa, porque eu não sei essa forma dela, tá, gente? Porque não é nenhuma cantora, não é nenhuma atriz. Ela se denominava, quando começou a entrar na mídia, como modelo. E ela foi uma das escolhidas para participar de um reality, não é? Show, onde ela fez barbaridades de confusões, de perseguições com as pessoas, até cuspir nas pessoas. Ela cuspiu no rosto de algumas pessoas nesse reality, entendeu? E quando terminou o reality, né, depois de muitas brigas, muitas confusões, quando terminou, ela não foi a ganhadora. Mas quando ela saiu, ela começou a ficar famosa em termos de dar entrevistas, nos programas que eles estavam chamando ela, porque ela foi uma pessoa muito polêmica nesse reality, né? Então, ela começou a se promover, muito. E começou a ganhar muito dinheiro, né, gente? Claro. Porque quando se termina um reality, todo mundo sabe que todos eles começam a ser convidados para participar de programas e tal. Só que alguns têm muita sorte, né, que começam a ficar famosas, às vezes seguem carreira artística e tudo. E outros não, ficam no anonimato mesmo, né? Mas, geralmente, alguns fazem fama. E esta pessoa foi uma das que fez fama, depois que saiu do reality. Mas, na minha opinião, ela não tem uma boa influência. Na minha opinião, ela é até uma má influência. Mas, com os... As coisas hoje em dia estão muito invertidas, né, gente? Os valores estão muito invertidos. As coisas boas viraram ruins e as ruins viraram boas. As pessoas estão entendendo assim agora, não é? Não estão valorizando realmente as coisas e as pessoas do bem, que merecem. E estamos aí na plataforma que mais a gente vê canais de má influência crescendo, crescendo cada vez mais. Eu estou falando, gente, nada mais, nada menos que a da Andressa Uraque, não é? Eu acho que todo mundo, muito poucas pessoas não devem conhecê-la. E ela está com um canal, inclusive, ela está com quase meio milhão de inscritos, quer dizer, é um canal super grande, não é? Ela casou, ela ficou grávida e começou a mostrar, né, o dia a dia dela, a vida dela na casa dela, com o marido, com a gravidez dela, essas coisas todas, não é? Mas depois ela teve um problema de saúde, ela teve uma complicação, né, na gestação, ela precisou ser internada, mas já está tudo bem, o bebê já nasceu, chama-se Leão, inclusive, e está tudo bem com ela e com o bebê. Ela falou, o que eu estou querendo mostrar aqui a você, gente, os valores invertidos, por quê? Porque você veja, uma pessoa que ela mesmo grávida, ela estava grávida, ela teve uma recaída, não sei, uma saudade da vida de orgia que ela sempre levou, e ela simplesmente foi parar numa dessas casas aí, que ela trabalhou muito tempo, nessas casas de swing, grávida, gente, já casada e já grávida, ela foi parar numa casa dessa, inclusive, o marido dela, não é? Chamou a polícia para resgatá-la, parecia até que ela tinha ido para parar lá nessa casa de swing, a força, parecia até que alguém tinha levado ela à força, mas não foi, ela foi de livre e espontânea vontade, não é? Não sei como é que uma pessoa grávida, acasada e grávida vai ter esta vontade, não é? Mesmo que ela tenha sido, não é? Tenha participado muito do trabalho dessas casas, como ela mesmo falou, né, nessa entrevista dela, ela trabalhou muito tempo nessas casas de swing, ela se sustentou, criou o filho dela, que ela já tem um filho adulto hoje, justamente fazendo esse tipo de trabalho, né, que todo mundo sabe o que é uma casa de massagem, né, é uma casa onde as mulheres vão para lá para ter encontros com os homens e ir lá fazer os programas, né, e aí ganhar o seu dinheiro. Elas chamam de emprego, né, muitas delas chamam que é um emprego. Então, ela viveu e criou o filho dela dessa forma, segundo ela própria, não sou eu que estou inventando, tá, gente? Já assisti várias entrevistas dela, onde ela conta toda a história que ela passou, que ela viveu. Aí, ela abriu esse canal, tá tudo muito bom e eu não entendo por que, parece que aquele marido dela, não sei se trabalha, se não trabalha, ninguém vê, porque toda hora a Andressa Aurá que está pedindo, é que nem a dona Madu Prado fala, a cara de fome e a boca de midê, a cara da fome com a boca de midê, porque é uma pessoa que tem, gente, quase meio milhão de inscritos, uma pessoa dessa ganha mal no YouTube, uma pessoa dessa ganha um salário muito bom, obrigada, porque eu conheço gente aqui, vocês também conhecem na plataforma, que tem menos visualizações e ganha muito bem, obrigada, vive uma vida até bastante confortável. E ela a pedir tudo, inclusive até loja, gente, loja de materiais de bebê, de venda de roupinhas de bebê, essas coisas, tudo para bebê. Simplesmente, ela falou que tinham roubado uma mala cheia de roupinha do bebê dela e ela se lamentando, né, que tinham roubado, que ela estava muito preocupada com isso, aperreada, porque a malinha era a roupinha do bebezinho dela, então, uma loja se prontificou, não é, a fazer uma parceria com ela e a dar toda a roupa, todo o enxoval que o bebê precisasse, como deu. Agora, você veja bem, tem gente aqui, mulheres, não é, que precisam muito, que engravidam, pedem um pacote de fralda, ela não recebe, ela não, ninguém dá, não é verdade? Tem muito isso aqui. E ela que não precisa, uma loja se prontificou a ajudá-la, por quê? Não é? A loja quis dar tudo, deve ter dado tudo do bom e do melhor, né, fez essa parceria com ela, por quê? Porque ela tem quase meio milhão de inscritos, com certeza, e o que é que as lojas pensam? Quem não tem muito, muito, muito inscrito, não vale a pena a gente investir, mas vale, gente, porque é do pequeno que se faz o grande, se as pessoas apostassem nos canais pequenos, nos conteúdos dos canais pequenos, que se valorizassem, as coisas aqui na plataforma eram outra gente, mas não, é aquilo que eu digo sempre aqui, faz tempo que eu venho falando aqui, quando eu digo que a água só corre pro mar, e não há necessidade, então eu acho que isso é uma exploração que ela faz com os inscritos dela, com os dados dela, né, porque só pode ser gado, vai fazer em tudo que ela quer e como ela quer, ela pede, ela recebe, ela pede, ela recebe, gente, a pessoa tem a cara de pau, porque isso é cara de pau, gastar sete mil, foi entre seis a sete mil reais no cartão de crédito e vim pedir ajuda para pagar essas faturas e ela conseguiu muito mais do que o valor dos cartões, dito por ela mesmo, tá, gente, não sou eu que estou inventando, não, ela conseguiu pagar, agora uma pessoa, se aqui na plataforma vier, pedir um ajuda para pagar uma conta de água, uma conta de luz, uma cesta básica para matar a fome dos filhos, não é atendido, muito pelo contrário, começa a massacrar, tira onda com a cara da pessoa, chamar a pessoa de pedinte, é assim que a gente vê aqui na plataforma, uma pessoa que precisa, que tem muitas aqui, eu já citei até alguns nomes aqui, e nunca foram ajudadas, e ela, que tem tudo, ganha muito bem, obrigado, que é uma pessoa que tem um canal com quase meio milhão de inscritos, não diga a mim, e nem a ninguém que não ganha dinheiro e que não ganha bem, pelo amor de Deus, não é verdade? E outra coisa, esse marido dela foi só para quê? Só para fazer o bebê, foi? Ele não trabalha não, ele não vai sustentar o filho, não vai sustentar ela, a casa dele não, é os inscritos que tem que fazer isso, quer dizer, ela faz o bebê, porque é uma mulher que não é mais adolescente, é uma mulher que nem necessitava mais de ter filho, porque ela já tem um filho adulto, tá certo? Mas ela sabe muito bem que de burra ela não tem nada, que quando engravida aqui na plataforma, que começa a fazer abrir canal, cresce de imediato, e foi o que aconteceu com ela, tá certo? Então, ela tá tudo dela é pedindo aos inscritos, às vezes ela não pede diretamente, mas ela insinua que precisa de imediato, aquilo que ela pede chega nas mãos dela com a maior facilidade do mundo, gente. Pelo amor de Deus, quando isso vai parar? Quando é que vocês vão abrir os olhos, gente? Quando é que vocês vão valorizar quem realmente precisa, quem realmente merece, vão ajudar essas pessoas, gente, e deixar de dar e correr atrás de quem já tem demais? Quando? Quando é que vai acontecer isso, gente? Pelo amor de Deus, porque o que a gente vê aqui é cada vez mais as pessoas que têm muito receber, cada vez mais as pessoas que não têm nada ficam sem nada mesmo. ninguém escuta o clamor daquela pessoa, o pedido daquela pessoa, não, não escuta. Mas se essas pessoas que têm muito dinheiro, que têm canais enormes, daqui a pouco elas chegam a um milhão e vai continuar pedindo, e os gatos vão continuar dando, porque parece que eles ficam cegos, parece não, eles ficam cegos, eles invertem os valores, porque eu não vejo que, o que é que esta pessoa, como a Andressa Uraque, me desculpe quem descorta, tem de bom para influenciar alguém? Uma mulher que passou a vida toda no erro, não é? Não que isso possa fazer ela ser uma pessoa ruim, não, não é isso que eu estou querendo dizer. E a pessoa também pode mudar, a pessoa também pode se arrepender e começar a levar uma vida normal, uma vida decente. que achávamos, né, que ela iria fazer isso, porque logo de imediato ela passou a ser evangélica, vivia pregando nos programas de televisão, não é isso? Ela estava querendo ser até pastora, se já não era, não sei. Eu sei que do nada ela brigou com a igreja, ela disse que a igreja tomou tudo que ela tinha numa tal de fogueira santa, gente, eu não entendo o que é isso, eu não acompanho, eu não sou evangélica, então quem é que deve saber o que significa isso? No programa de televisão, até a Léo Diz, aquele apresentador, ela falou que ela não estava mais com nada, que a igreja tinha tomado tudo dela, casa, carro, dinheiro, limpar a conta dela de dinheiro, tudo, por conta desse programa que tem na igreja chamado de fogueira santa. Ela foi enganada e tomaram tudo dela, ela ficou sem absolutamente nada. Então ela brigou na igreja, tomaram tudo que era dela, ela saiu sem ira nem beira, segundo ela. Então ela foi abrir o canal dela, está indo muito bem, obrigada, eu acho que tudo que ela perdeu, ela já deve ter recuperado em triplo. E acostumou tanto a pedir que agora não quer parar mais, gente. Até Pix ela está pedindo, as pessoas que, por favor, tenham piedade da situação da Andressa Uraic, porque é uma pessoa que tem quase meio milhão de inscritos, ela precisa muito, gente. Então ela está pedindo Pix, por favor, vão lá mandar Pix pra ela. Ela agora, pelo amor de Deus, não mande Pix de 20 reais, de 50 reais não, viu? Ela quer Pix no valor bom, no valor alto. Ela precisa muito, ela é uma pessoa muito necessitada. E agora com o bebezinho é que ela vai precisar mais ainda. Então os gados, por favor, vocês podem tirar até da feira de vocês, mas tem que mandar um Pix pra ela, porque ela é uma pessoa muito necessitada. E quando você entra, gente, nos comentários dela, que você fica mais revoltada ainda, quando você vê as pessoas só elogiando, guerreira, você vai vencer, guerreira, gente, piqueio. Esse povo não sabe o que quer dizer guerreira, não. Chamam guerreira, pessoas que não tem nada de ser guerreira, que recebe tudo de mão beijada, que sempre levaram a vida assim. Sempre. Ela sempre levou a vida usando o quê? A beleza dela, o corpo dela para ganhar dinheiro. Mas isso aí é uma opção dela, cada um tem a sua opção. Eu não estou criticando esse lado, não, que eu sei que cada um tem o seu livre-arbítrio para escolher a profissão e a maneira que quer viver. Agora, o que eu estou criticando é a pessoa como ela, que tem muito, não tem pouco, ganha muito bem, obrigado, na plataforma, vem ficar pedindo aqui ajuda ao povo e ser atendida de imediato, né? Pedir ajuda aos inscritos, que ela pede na cara de pau, que é uma cara de pau que ela tem, e certo com aquela carinha dela de anjinho, né? Que de anjinho não tem nada, aí faz a cabeça dos inscritos. E os inscritos acham que é capaz até de deixar de fazer uma feira para mandar dinheiro para ela. E ela enchendo, né, a conta bancária dela. E o marido dela só aparece para estar como se fosse uma figura decorativa, porque ninguém sabe se o homem trabalha, se ele se sustenta, se ele não se sustenta. Acho que os dois, né, são sustentados pelo canal. Mas tudo bem, se o canal dela já tem quase meio milhão de inscritos, então ela ganha muito bem, obrigado. Se ela quiser viver do YouTube, né? Se ela quiser sustentar o marido dela com dinheiro do YouTube, é um problema dela. Muitas YouTubers fazem isso aqui na plataforma. Tem YouTuber aqui que tira até o marido do trabalho quando começar o canal a crescer, a ganhar muito dinheiro, então ela não seria a primeira nem seria a última, não é? A fazer isso. Agora, o que não acho certo é, além de tudo isso que ela ganha muito bem, obrigada, ela vem pedir, pedir, porque ela pede na cara de pau, ajuda aos inscritos. Essa do cartão de crédito, então, foi o fim da picada, gente. Quer dizer que ela faz o que ela quiser, compra o que ela quiser, faz a farra, que ninguém sabe esse valor enorme, porque não é todo mundo que pode gastar seis a sete mil reais no cartão de crédito, minha gente. Aí depois vem dizendo que não pode pagar o cartão de crédito, vem pedir ajuda aos inscritos, pros inscritos pagarem, e os inscritos pagam? Onde tem gente aqui passando fome, não tem um pão pra dar um filho e ninguém ajuda? Canais aqui bons, de conteúdo bons, de pessoas que fazem um excelente trabalho, não conseguem crescer, ninguém dá visualização, ninguém dá nada? Vai olhar a visualização dessa Andressa Uraque? Quando eu digo que ela ganha bem, gente, é porque eu sei o que eu tô falando. Porque além desses dela ter meio milhão quase de inscritos, ela tem uma excelente visualização. Não é que nem canais aí que tem um milhão de inscritos, as visualizações caíram, não. As visualizações dela estão muito bem obrigadas, cada dia sobe mais, então não tem necessidade de vir aqui na plataforma, choramingar, pedir aos inscritos, ajuda não, gente, que é isso. Onde é que nós estamos? E as pessoas parecem que não enxergam isso? Isso é revoltante, gente. Vamos ajudar quem precisa e deixar essas pessoas que já tem demais, que não tem nada pra acrescentar a vocês, e nem nada bom pra influenciar, porque nós todos aqui somos influenciadores digitais, mas vocês sabem que tem que influenciar para o lado bom e para o lado ruim. Eu não vejo nada que aquela Andressa Horaque tenha pra acrescentar a ninguém. Na minha opinião. Não tem. Exemplos bons de quê? Me mostra aí qual exemplo bom. Que vocês podem seguir? Que ela mostre alguma coisa a vocês de bom pra as pessoas seguirem ela assim como estão seguindo cegamente? Não, gente. Por favor, me poupe. Aqui a plataforma tá precisando que as pessoas acordem. Entendeu? Acordem e procurem ver direitinho quem é quem e ajudar quem realmente precisa e é quem realmente merece, gente. Porque já tá ficando uma coisa chata você ver as pessoas aqui sendo toda a vida discriminada, as pessoas que precisam, que não tem. Ninguém ajuda, ninguém nem olha pra aquela pessoa. E aquelas pessoas que já tem demais, o povo corre tudo pra lá. Que é isso que nós estamos. O país tá aí, gente. O mundo tá aí, prestes a ter até uma Segunda Guerra Mundial. Ou você não sabe que a gente tá começando a passar por um problema muito difícil. Aí muita gente diz assim, ah, não, mas a guerra não é aqui, é muito distante daqui. Gente, se acontecer essa guerra, quem não sabe, está pra estourar uma guerra aí entre a Rússia e, se eu não me engano, a Ucrânia, nós também vamos ser afetados. O mundo inteiro pode ser afetado. Pode até se instalar aí uma Segunda Guerra Mundial. E as pessoas não se abrem os olhos pra isso? E o que é que nós vamos passar? Se hoje já tá difícil. Imagina se essa guerra realmente for declarada. Onde nós vamos parar? A fome, a miséria. Onde é que a gente vai parar? Porque todo mundo só olha pra si? Ou então ajuda quem não precisa? Parece que vive em outro planeta, em outro mundo. Não cai na real. E procura ver os problemas nossos aqui que nós estamos vivendo. As pessoas. Procura ver, meu Deus, quem é que tá precisando pra eu ajudar? Eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar esse cando que realmente precisa. Vai lá no canal da pessoa, vai ver o conteúdo da pessoa, dê visualização, dê o like. Se vocês quiserem continuar, gente, acompanhando essas pessoas que eu tô falando aqui, que não precisam, mas que vocês gostam. É um direito, cada um gosta e acompanha quem quer. Tudo bem, pode continuar. Tá entendendo? O que eu só acho errado é vocês darem as coisas a essas pessoas. Dinheiro, não é? Tudo que essas pessoas precisam. Quem vai eu chegar aqui, ou qualquer outra youtuber aqui, pequena como eu, pedir pra vocês pagarem um cartão de crédito meu de cinquenta, de cem reais, que eu nem conto quem paga. A Andressa Uraque gastou sete mil reais num cartão de crédito e os inscritos delas pagaram na maior facilidade, como se isso fosse uma bagatela de dez reais, vinte reais. Aí você olha pro outro lado, aqui na plataforma, gente passando fome, gente passando necessidade, não consegue, não tem ajuda. É revoltante, gente. O mundo já quase entrando numa guerra, que eu acho que as pessoas não assistem, né? Não acompanham, não sei o que é que vive no mundo da lua, por isso que eu digo vive no outro planeta, que não sabe que nós estamos... O mundo tá aí pra estourar uma guerra terrível, que nós brasileiros também vamos ser afetados, se isso aí acontecer. Vamos orar e pedir a Deus pra que essa guerra não chegue, não seja declarada, que não aconteça, para que o mundo não fique pior do que já está. Vamos orar, vamos pedir, vamos pedir a Deus misericórdia e cremência para nós. Entendeu, gente? Pois é isso, gente. Eu quis conversar com vocês, fazer essa resenha com vocês sobre isso, porque eu realmente tô ficando de saco cheio de ver tantas injustiças aqui na plataforma. Me desculpe a fome que eu tô falando, mas é porque tem hora que você realmente perde, sabe, todo o equilíbrio quando você vê muitas e muitas injustiças, gente. Então, vou ficando por aqui, tá, gente? Espero que vocês tenham um excelente domingo, que vocês tenham gostado do meu conteúdo. Quem gostou, por favor, dê o like. E quem não gostou, pode dar o seu deslike. E até o próximo vídeo. Tchau, beijo, gente. Tchau.